Antes de mais, queria agradecer todo o trabalho que tem sido feito do Carlos Andrade, do Rui Freitas, com a introdução destas conferências online. É sempre um prazer ouvir-vos. De facto, para aquilo que foi dito, apesar de não termos convenhado o que íamos falar em detalhe, está bem formado aqui o que eu vou falar. Porquê? Porque ambos, tanto o Rui como o Carlos, falam em motivação. A motivação e a força intrínseca que nós temos para tentar mudar as coisas no nosso mundo, nos rodeia. Eu estive a ler muito, eu estive a espacionar muitas ideias novas ciências de internet e muitas delas falam daquela força especial, aquela força de motivar e conseguir levar o mais à frente é aquilo que é necessário fazer. Por isso mesmo, reservei alguns minutos a preparar um vídeo em que falam, sobretudo, o que são os nossos medos, o que são os nossos fracassos anteriores. Muitas vezes nós tentamos mudar a nossa atitude simplesmente dizendo, ah, faça amanhã. O adiar dessas questões vai fazer como nunca passamos. Por isso mesmo, verifique-se que nós estamos programados interiormente para um momento de falhar. E como temos medo de falhar, simplesmente não o fazemos. Música 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 trabalhar uma rede coesa com muita força, fazer rouper as barreiras, ultrapassar os moedos, ir mais além. Somos capazes e vamos ser capazes todos em conjunto. A nossa união vai fazer sempre a nossa força. Não tenho dúvida alguma que, com o empenho de todos estes departamentos, de todos estes fundadores, de todos estes executivos, nós conseguimos ultrapassar qualquer um daqueles lucros falados pelo Carlos Andrade. Seremos fortes e seremos únicos. Seremos, sim, a maior economia colaborativa do mundo. Muitas palavras podem ser dicas em relação à motivação, mas eu penso que a nossa forma de agir dentro da GIFT já é mais do que tudo. Já é conseguir passar por cima do que existe hoje em dia. Vamos em frente e vamos conseguir comigo e convosco todos. Todos vamos conseguir furar as nossas barreiras. Nós queremos dar algo em troca à nossa comunidade, à nossa sociedade. Não apenas para nós que vamos conquistar muito, mas também para todos aqueles que nos rodeiam. Nós temos necessidade de ser um ser social. Nós temos tudo organizado. A GIFT é o caminho. É cada dia que passo mais certeza de dentro disso, com o ver o empenho de todos os fundadores e executivos que estão neste projeto. Espero que não vá mais alongada esta sessão, terminarei por aqui. Com certeza que tenho vocês como membros ativos e completos na nossa GIFT. Grande abraço. GIFT GIFT GIFT